Sei que ficou no seu quarto Te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho So I told me long ago There's a call before a storm I know It's been coming for some time When it's over so let's say It's a rain and sunny day I know Shining down like water I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hard I know I know I know When I'm playing for all my time To forever run and go It's through the circle fast and slow I know We can't stop I wonder I know I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down on a sunny day I wanna know, have you ever seen the rain, the rain I wanna know, have you ever seen the rain Coming down on a sunny day I wanna know, have you ever seen the wind